Uma sociedade holding, holding, sociedade holding, sociedade gestora de participações sociais, empresa de participações, empresa mãe ou sociedade controladora são termos que designam uma forma de sociedade criada com o objetivo de administrar um grupo empresarial. Objetivo. Objetivo principal é a administração ou controle de uma ou mais empresas. Logo é ela que toma as decisões que determinam a gestão das demais companhias por ser sócia majoritária dos negócios dessa forma, também tem o nome de holding empresarial. Estrutura. A holding empresarial é definida pelas atividades que possuem seu objetivo social, pela área de atuação e não pela estrutura interna. Divisão de cotas ou responsabilidade dos sócios. Pode-se dizer que se trata de uma companhia criada com o objetivo específico de controlar outros agentes. Criação. A criação de uma holding familiar permite ter o controle de todo o patrimônio familiar ou empresarial por apenas uma pessoa jurídica que pode ter a forma de sociedade anônima ou simples ou empresarial. Os riscos. Excesso de capitalização. O capital da holding é de suas sub-diciárias, pode ser agrupada, o que pode resultar em excesso de capitalização. Nesse caso, os acionistas não obteriam um retorno justo sobre o seu capital investido. Fraude. Existe a possibilidade de manipulação fraudulenta de contas. E aí Obrigado.